Tudo quase pronto por aqui! Eu e Paulo Vinícius Coelho vamos acompanhar mais um jogo juntos! Paulo Vinícius Coelho, no papel os visitantes são favoritos. Você acha que vai dar a lógica? Preto, eu não acredito que vai ser assim tão fácil. O time da casa tem um ou dois jogadores que podem desequilibrar. Se a torcida fizer a sua parte, eles podem surpreender. Paulo Vinícius, chegamos a um ponto da temporada onde não é permitido errar. É, Prieto, a partir daqui já estaremos em momentos de definição. Não dá mais para bobear. A bola já está rolando! A expectativa para este jogo era grande. O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC. É, Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho. Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance. Eles trocam passes com perigo. A jogada vai saindo. Não conseguiu ficar com a bola. Isso! Boa bola! Olha o... Tiago Carpini. Tiago Carpini. Arris... Grande defesa! Wilson. No meio do caminho, tinha um zagueiro. Cortou bem. Firme o zagueiro para cortar a bola. Vai sair a batida! Deixou o marcador para trás. Falta! O juizão não pensou duas vezes. O goleiro vai arrumando a barreira ali, Prieto. Sabe que a falta leva a muito perigo. Ótima posição! O goleiro apenas olhou. E a bola foi por cima. Ele recebeu o passe e chutou. A defesa precisa prestar mais atenção ali. Álvaro. 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 Tiago. É sempre bom trocar passes em busca de espaço. Toca de volta. Olha o corte da zagueiro. Wilson. Perdeu a bola. Devia ter passado antes. Opa! Falta clara por ali. Wilson. 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 Parou o jogo com falta, bem marcada pelo árbitro Ele precisa de frieza agora Lindo chute, perdeu Coisa incrível, seria um gol importantíssimo, hein? Pautou capricho nesse chute, uma tentativa muito ruim Ganhou da marcação Fez falta por ali, não tem do que reclamar O juiz marca a falta, mas não mostra cartão Eles trocam passes com perigo A jogada vai saindo Passou como quis, que drible Impedimento marcado Boa bola ali na lateral Sim, eles tomaram a bola Que boa chance Retomam a bola em ótima posição Muita classe para dominar a bola Firme o zagueiro para cortar a bola A jogada era perigosa Bateu direto para o gol Boa jogada da defesa Tirou o perigo dali Mandou para a área Foi bem e recuperou a bola Apenas um minuto de acréscimo Apenas um minuto de acréscimo é o que determina o árbitro O árbitro encerra o primeiro tempo Os jogadores vão para os vestiários Este é o início da etapa final Acredito que teremos um bom jogo Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo Wilson Beleza de lançamento Deixou o marcador para trás Tirou a zaga A bola era perigosa Encaixou um grande lançamento por ali Driblou muito bem Vai embora com a bola Tiago Carpini Bola recuperada Tiago Carpini Boa cobertura da defesa Carlos Alberto Não afinou e dividiu bem o zagueiro Pode sair um contra-ataque agora O marcador já foi Grande drible Boa jogada da defesa Tirou o perigo dali Ganhou da marcação Que Que bola perigosa Afasta bem por ali Recuperam a posse de bola Jackson Belo controle da bola Tiago Carpini Eles estão conseguindo cadenciar bem o jogo Achou bem um homem desmarcado Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Carlos Alberto Bola recuperada Tiago Carpini Tiago O goleiro sai bem e fica com a bola Tiago Carpini Tiago Carpini Que bola Achou bem o companheiro Passou bem pelo marcador Olha aí Pintou o gol Gol Uma conclusão perfeita Tem gente ali na arquibancada Que não consegue olhar pro jogo PVC A torcida está nervosa Prieto E isso acaba passando Pros jogadores em campo Uma substituição estranha por aqui Não deu pra entender muito bem Vai continuar o jogo por aqui 1 a 0 por enquanto É duro vir de tão longe Ver isso acontecer A torcida visitante Não esconde a decepção Tiago Boa entrada para cortar o ataque Não pode ficar parando o jogo Por qualquer esmarrão Está bem o juiz Eles vão tocando bem a bola Muito entrosamento Linda jogada Ele segue com a bola Recuperou a bola Pode sair uma boa jogada Tiago Segue levando a bola Faz bem a proteção Conduz bem a bola por ali E o técnico tenta mudar as coisas por aqui Álvaro O zagueiro apareceu bem ali para cortar Retomou a posse de bola Boa chegada Afasta a defesa Tirando o perigo dali O juiz vai dar apenas um minuto de acréscimo Álvaro O jogo termina Ufa Acabou Precisaram segurar a vitória até o último minuto Life O juiz vai dar apenas um minuto O juiz I you I O juiz Mazira I iPhone Cor5 E Vol say I O I O Lino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL